Olha a visão agora Deu pra ver? Dá pra ver? Olha pra lá O pessoal está indo no refrigerador O outro agora Ah, os carros daí fumam não Agora eu vou usar a folha de ator Se o cara me desse 20 salários Não está lá onde aquele cara está perto daquele estante lá Dá pra ver não? Vamos lá Vou dar um lado aqui Vou dar um lado aqui Vou dar um lado aqui Tá vendo? Três, quão estar passando? Três, quão estar passando… Tá bom? Quão estar passando? Quão estar passando? Parou E para Valeu